Música Segunda, prepare-se porque Eu amo estar aqui com você Aqui tem alegria e diversão com convidados especiais É ou não é, Hebe? Vocês vão adorar Tem Adriane Galisteu, Fernando Fernandes E ainda, muita música com Lulu Santos Hebe, segunda, 9h15 da noite Na faixa nobre do SBT Saíram os mais novos ganhadores de 100 mil reais da promoção Dois Passos do Paraíso E o Brasil inteiro já ganhou Faça os dois passos você também Use seu Orocar e passe na máquina da Cielo Você concorre a prêmios instantâneos e até 100 mil E também tem prêmios pra quem vende Ô Paraíso Falcão, ídolo de uma geração Eleito duas vezes o melhor jogador de futsal do mundo Falcão, não acredito Nem eu Minha irmã gêmea lá do Sul, eu tô a fã número 1 Tu me dá um autógrafo Eu tô sem papel Ah, assina aqui Vai, ela não vai nem acreditar Eu vou mandar pra ela agora Que isso? Ah, pô, pô, pô Vacilou Só o Sedex entrega em mais de 5 mil municípios Sedex, mandou, chegou O segredo para produzir Itaipava Premium está nos seus ingredientes Da Europa, trouxemos um núcleo e um alte Juntamos a eles a mais pura água O resultado foi único Uma cerveja de sabor incomparável Feita para pessoas especiais como você Que merecem somente o melhor Itaipava Premium Sabor incomparável Se for dirigir, não beba Você precisa de alguém Que te dê segurança Se não você dança, 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 dança Quer mais segurança na hora de comprar seu seminovo? Então não perca o feirão de seminovos Siga Seminovos inspecionados e garantidos da Rede Chevrolet Zero de entrada em 60 meses Com a primeira parcela só para 2011 E planos com 50% nas 12 primeiras parcelas É só na Rede Chevrolet Se não você dança, dança Você está bem ferrujada, hein? Será mais fácil você usar uma calça de ginástica Com tecido apropriado assim, igual a mim? Seria, mas meu sabão em pó Não deixa esse tipo de tecido tão branco Só algodão E por que você não usa o novo brilhante multi-tecidos? Novo brilhante multi-tecidos 3, 2, 1 Segunda do Papoco Seguir Só nesta segunda do Papoco você leva Celular LG GSM Desbloqueado GS107 com rádio FM e fone de ouvido interno De 99 por 79 à vista Isso mesmo Celular LG GSM Desbloqueado GS107 com rádio FM e fone de ouvido interno De 99 por 79 à vista Mas aproveite porque é só nesta segunda Zenir, o melhor está aqui Chega ao Brasil Triatom Com Triatom você vai ter muito mais energia Para aguentar o dia a dia Triatom repõe as vitaminas e minerais Que o nosso corpo precisa Triatom não engorda Tome diariamente Triatom mais que completo Olá, eu quero a melhor parabólica que você tiver A melhor é Century Eu quero a melhor imagem A melhor é Century Eu quero uma antena que tem a melhor garantia O Brasil inteiro quer a melhor Century A marca que produz receptores e antenas parabólicas de qualidade Oferece garantia de peças e tem a maior rede de assistência técnica do Brasil Century O Brasil se liga aqui De frente com Gabi Oferecimento Sedex é dos Correios Patrocinador oficial do Futsal E promoção Orocar e Cielo Dois Passos do Paraíso Nesta segunda Você já pensou em ajudar alguém? As vésperas de mais um Teleton Você vai conhecer a história de quem supera limites E de quem se dedica a melhorar a condição de brasileiros especiais De novo, vai lá Saiba como é possível ultrapassar obstáculos E viver uma vida de vencedor Vencedor, faça parte dessa corrente do bem Bem SBT Repórter Nesta segunda 11 e 15 da noite Falcão, ídolo de uma geração Eleito duas vezes o melhor jogador de futsal do mundo Falcão? Não acredito Nem eu Minha irmã gêmea lá do sul é tua fã número um Tu me dá um autógrafo Eu tô sem papel Ah, assina aqui Vai, ela não vai nem acreditar Eu vou mandar pra ela agora O que é isso? Ah, pô, pô, pô Vacilão Só o Sedex entrega em mais de 5 mil municípios Sedex, mandou, chegou Citroën C4 2011 Citroën Creative Technology A partir de 59 mil e novecentos Com câmbio automático Inovação cabelos escuros Saia da sombra Chegou o Garnier Nutrice Coloríssimos A tecnologia exclusiva Pareia até quatro tons Com todo o cuidado de Nutrice Cores visíveis e luminosas Mesmo em cabelos escuros Novo Nutrice Coloríssimos Cuide-se Garnier No dia 27 de outubro Alimente-se de boas ações É a campanha Doce Dia 2010 Da Água Doce Na compra do delicioso E tradicional Escondidinho Você colabora com as milhares De crianças da ACD Ser solidário É tão gostoso Quanto Escondidinho Da Água Doce Experimente o efeito Axe Em desodorante para o corpo E em antitranspirante Olá Eu quero a melhor parabólica Que você tiver A melhor é Century Eu quero a melhor imagem A melhor é Century Eu quero uma antena Que tem a melhor garantia O Brasil inteiro Que é a melhor Century A marca que produz receptores E antenas parabólicas De qualidade Oferece garantia de peças E tem a maior rede De assistência técnica Do Brasil Century O Brasil se liga aqui Chega ao Brasil Triatom Com Triatom Você vai ter muito mais energia Para aguentar o dia a dia Triatom Repõe as vitaminas e minerais Que o nosso corpo precisa Triatom Não engorda Tome diariamente Triatom Mais que completo Super outubro Zenir Ofertas únicas Preços imbatíveis Confira o que só a Zenir Pode fazer por você Só na Zenir Você compra Quarto casal completo Madeform Por apenas Doze de oitenta e sete e noventa Isso mesmo Guarda roupa Casal Atlântico Madeform Com seis portas Mais cama Casal Madeform Mais cômoda Carraque Madeform Com pé e quatro gavetas Por apenas Doze de oitenta e sete e noventa Zenir O melhor Está aqui Sabe qual o jeito Mais rápido e seguro De recarregar o seu prepago? É a recarga fácil É só descargar asterisco E as teclas correspondentes A palavra fácil Aí Tu tu ti Tu 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 Pronto Você compra créditos na hora De onde estiver E paga em até quarenta dias No cartão Recarga fácil A qualquer hora De qualquer lugar Agora para a Tim Em todo o Brasil Tão fácil Que nem precisava desse comercial Eu falo mesmo Vocês tem medo Tu tu ti Tu 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 Chega ao Brasil Triatum Com Triatum Você vai ter muito mais energia Para aguentar o dia a dia Triatum Repõe as vitaminas e minerais Que o nosso corpo precisa Triatum Não engorda Tome diariamente Triatum Mais que completo